Então é melhor só ficar pra cá assim, olha E aí eu falo bem alto Pra poder me escutar Porque o outro microfone Olá todo mundo Era assim que eu falava? Olá pessoas Vim gravar mais um vídeo Mesmo que eu flop o tempo inteiro Mas enfim, não importa Porque não ligo, o importante é que tem gente que assiste Sim o meu canal E que tá sempre aqui Obrigada a todos que assistem Dá pra contar nos dedos, mas vocês são fiéis Então eu vim trazer mais um vídeo pra vocês E o tema de hoje é Deixa eu dar uma pescada aqui Que eu já mudei tantos títulos que eu nem sei mais Os melhores episódios de desenho Sobre viagem no tempo Viagem no tempo é um tema que eu gosto muito Escrevi um livro Sobre isso Com essa temática que ele vai estar Já já nas lojas Nas livrarias Vou divulgar, mas não agora Porque ainda não foi lançado Eu reuni aqui pra vocês Alguns desenhos que tiveram episódios Sobre viagem no tempo Que tem viagem no tempo E que são os meus episódios favoritos Desses desenhos E vamos lá Tem cinco desenhos Mais uma vez aqui eu fazendo top cinco O primeiro é Três espiãs demais Que eu assistia muito quando era criança E até hoje eu gosto Tem os episódios no YouTube E na Netflix também E o episódio sobre viagem no tempo É o episódio sete da terceira temporada O título desse episódio é Correndo para o passado E nele começa a ter uns roubos Vocês estão ouvindo? Eu sei que vocês estão ouvindo Teve algum jogo hoje Hoje é sábado Estou gravando no sábado Teve algum jogo Não sei de que E aí está fogo Vocês podem ouvir aí De vez em quando vai ter Eu não vou parar o vídeo Por causa disso não Tá bom pra frente Nesse episódio começa a ter uns assaltos À loja de eletrônicos E sempre é umas pessoas Dentro de uma van Bem anos 70 E a Alex, a Clover e a Sam Percebem isso E vão lá investigar O que que está acontecendo Sem nem o Jerry ter chamado elas Elas vão por elas mesmas Enquanto elas perseguem Essas pessoas nessa van Elas notam coisas estranhas Tipo a UPI não existe mais Não tem sinal de telefone E aí elas percebem Que estão no passado Que elas voltaram no tempo Que estão lá nos anos 70 Nos anos 70 E também descobrem Que o cara que pilotava a van Que era o motorista da van Que era o motorista da van Era o próprio Jerry Como o vilão de desenho Sempre conta o plano deles Para os mocinhos O vilão desse desenho Que é lá um amigo do Jerry Conta lá pras meninas Todo o plano dele Que na verdade Ele era um antigo funcionário da UPI Que roubou uma invenção do Jerry Que era a máquina do tempo E aí ele foi pro passado Pra inventar Que a UPI era a criação dele Então é uma coisa assim doida As meninas tem que ir lá Impedir esse cara E também fazer o Jerry do passado Acreditar nelas Porque ele achava que o cara Era amigo dele Mas na verdade não era Então era uma coisa assim Bem maluca E se você nunca tiver visto esse episódio Obrigada pelo meu vídeo Ai obrigada Se você nunca tiver visto esse episódio Vai lá assistir Tem no Youtube Eu assisti de novo Procura esse episódio E aproveita pra rever Três pias demais Porque é lindo Obrigada pelos fogos Em comemoração É mais um vídeo Que eu tô gravando Gente eu tô Tô emocionada Eu escolhi a pior hora possível Pra gravar um vídeo Meu Deus do céu Por que essas coisas Acontecem comigo? Ah meu brinquinho Esse foi alto O segundo desenho É Os Padrinhos Mágicos Um dos meus desenhos preferidos De toda a vida E o episódio Que tem Viagem no Tempo Se chama A Origem Secreta De Denzel Crocker Ele é o episódio 34 Da primeira temporada E o Crocker Vocês sabem Que é o professor Do time Ele é super malvado E o time resolve Voltar no tempo Pra descobrir Por que ele é Tão ruim E tão amargurado Ele acaba descobrindo Que o próprio Crocker Tinha Padrinhos Mágicos E que eles eram O Cosme e a Wanda Mas o Cosme e a Wanda Não lembravam de nada E não sabiam porquê Acontece uma coisa Bem ruim com o Crocker No dia 15 de março De 1970 E alguma coisa E aí o time descobre Finalmente o motivo De ele ser tão chato Que eu não vou falar Aqui pra vocês Porque se vocês Não tiverem assistido Vocês tem que ir lá Assistir O terceiro desenho É Super Choque Que fazia muitos anos Que eu não assistia E eu revi Os dois episódios Pra falar dele Pra vocês aqui E tem um episódio Muito lindo Que eu nunca esqueci E sempre choro Ela havia morrido Cinco anos atrás Numa operação Que teve Ela era Ela era enfermeira O que que ela era mesmo? Ela trabalhava na ambulância Resgatando as pessoas queridas E teve uma coisa lá Muito ruim Que aconteceu Teve várias brigas Lá na rua Um protesto Alguma coisa assim Não entendi muito bem Não tô lembrando muito bem Mas ela acabou falecendo Servindo as outras pessoas Ela foi vítima de uma bala perdida E o que eu Super Choque Queria fazer Era salvar ela disso É um episódio Muito emocionante Que dá pra ser revisto No Youtube Encontrei ele Chorei de novo Quando assisti Porque é muito lindo E eu super recomendo Não quero dar spoiler Quero relembrar Desse episódio Aqui com vocês Mas pra quem não assistiu Eu recomendo que vá assistir Porque É muito legal E o desenho é legal também Até atualmente Eu assistia quando era criança Mas até pra assistir Depois de adulto Também é muito legal Adoro Super Choque E pra tentar rever Mais episódios Que eu vi dois Eu fui rever esse E acabei vendo o outro também O quarto desenho É Finhas e Feb Que tá aí na minha lista De desenhos preferidos Finhas e Feb Tem mais de um episódio Sobre viagem no tempo O primeiro episódio Se chama Viajando no tempo E ele é sobre O dia que eles inventam A máquina do tempo E aí eles vão Ver os dinossauros E blá 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 Mas tem um outro episódio Que eu considero Mais legal Que é meio que A continuação Desse episódio aí O segundo episódio Sobre a máquina do tempo Se chama justamente A máquina do tempo E o Finhas e Feb Vão atrás da máquina do tempo Que eles não criaram Na verdade Eles consertaram No primeiro episódio Sobre essa máquina Eles vão atrás dela Num museu Que é onde ela tá Pra viajar 20 anos No futuro Porque eles queriam Um negócio aí Que ainda não tinha sido inventado Então eles vão pro futuro Pra achar esse negócio aí Esse episódio é tudo de bom É muito engraçado Porque a Kendence Eles e assim Todos os sonhos da Kendence Se tornam realidade Só que Uma coisa ruim E aí ela tem que consertar E aí ela tem que consertar Isso que ela fez E tem vários episódios E tem vários episódios Que eu choro Esse é um deles Que é Futurama Futurama é aquele desenho De adulto Engraçadinho Com piadinhas assim Adultas Mas que eu amo E que eu amo E que é emocionante Tem vários episódios Muito emocionantes Esse episódio em questão Se chama O Atraso de Frye E ele é o sétimo episódio Da sexta temporada De Futurama Já daquela leva De episódios Que são mais recentes Futurama Foi criado Nos anos 2000 E depois teve Uma pausa Um hiato Pararam de fazer E aí voltou em 2010 Se não me engano Então esse episódio É de 2010 O Frye é um cara Que é preguiçoso Então ele sempre chega Atrasado nos cantos E aí ele decepciona a Lila Porque eles tinham Um encontro E ele chegou atrasado E ele chegava atrasado Em tudo Ela se chateou E ele prometeu Que não ia se atrasar No próximo encontro deles Só que tem um problema No dia desse encontro Quando ele tá super ali Empenhado em chegar Na hora certa O professor pede pra ele Testar uma máquina Uma máquina do tempo Que ele criou Uma máquina do tempo Que só vai pra frente No tempo O objetivo Era fazer eles irem Um minuto no futuro Mas eles acabam avançando Uns 10 mil anos A máquina do tempo Só ia pra frente Como eu disse Então eles não podiam Voltar pro tempo deles E eles acabam Avançando mais no tempo Até encontrarem alguém Que tenha inventado Uma máquina do tempo Que volte pro passado Eles até encontram Mas não dá certo As coisas lá E aí é bem Nossa É um episódio muito fofo Porque a Lila Acaba descobrindo Bem no futuro dela Porque vai mostrando O que vai acontecendo Com a Lila E eles lá Viajando no tempo Ela passou uma vida inteira Com raiva do Fry Porque ele se atrasou Pro encontro dela lá E acabou morrendo Que era o que ela pensava Mas ela descobre Que na verdade Ele não morreu E acaba deixando Uma mensagem Pra ele Uma mensagem pra ele Dentro de uma caverna É muito bonitinho Muito bonitinho E tem vários episódios De Futurama Que são bonitinhos É isso gente Esse foi o vídeo Por favor não me flopem Por favor não me flopem Compartilhe com os amigos Clica no like Tchau gente Tchau gente